Good morning, my friends! Bom dia, pessoal! How are you? Tudo bem com vocês? E olha só, estamos debaixo da minha figueira, do meu pé de figo. Gente, quando eu comprei esse pé de figo, ele era só um bebezinho. Ele tinha uns três palmos. E olha a árvore linda que ele virou. Já tem 15 anos que ele me acompanha. E todo ano ele dá frutos muito lindos. E hoje vou mostrar para vocês. E hoje é agosto 19 de 2022. E os nossos figos estão amadurecendo. Olha só, os passarinhos o encontrou primeiro. Olha aí, esse aqui um passarinho comeu. Mas tem figo para mim, figo para os meus passarinhos. Olha que figo lindo, gente! Ele é um figo roxo, quando ele está maduro. E ele é saborosíssimo. Muito, muito doce. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E eu vou à colheita dessa fruta tão maravilhosa. Vamos pelo outro lado do jardim, que eu vou mostrar para vocês tudo bem de pertinho. Me acompanhem, gente. Vamos entrar aqui pelo jardim. Olha só. Temos aqui melancia, mas vai ficar para um outro vídeo. Só vou mostrar para vocês. Olha aí a melancia. Eita lasqueira! Olha lá a outra melancia, ó. E aqui nesse garden dá de tudo, gente. Bora lá para o figo, hein? Olha lá em cima. Ontem eu vi bastante passarinhos comendo os figos de cima. Você consegue ver um figo aí? Can you see a figo? Gente, figo em inglês é figo. Bem parecido, né? Fig. Isso aí. Bora lá entrar aqui dentro. Vamos entrar dentro desse pé maravilhoso. Olha só. Olha isso, gente. O formato ficou diferente. Que interessante. Olha só aqui, que bonitos. Muito robustos. Vamos entrar aqui dentro. Olha aqui. É uma satisfação ver os meus figos todos os anos. Tão lindos. E tão saborosos. Olha isso, que lindo. Dá até uma foto. Olha, gente. Esse ano eu não podei o pé de figo. Todo ano eu podo. Para ele não ficar tão grande assim. Porque fica até difícil de pegar, né? Os frutos. Como é a natureza, né? E aqui tem figo para todo mundo. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Se quer um pouquinho da minha figueira. Eu vou fazer a colheita. Olha lá em cima, gente. Vou fazer a colheita. E já já mostro o resultado da colheita para vocês. Viu? Muito obrigada. Por ter me acompanhado até aqui. E já já a gente volta. Olha aí, gente. O passarinho. Eu estou aqui, pronta para colher. E... Eles vieram. Não sabiam que eu estava aqui. Olha lá, ó. Estão esperando. Querem comer figo. Oh, dó. Espera aí. Eu vou deixar uns para vocês, passarinho. Não vou colher tudo, não. Bora lá a colheita? Antes que esses passarinhos comem tudo. Vamos lá. Olha só esse daqui. O passarinho começou já a comer. Olha que buraquinho bonitinho que ele fez. Tem outro aqui, ó. Que eles já comeram. Só está um pedacinho dele. Tem outro aqui, ó. Que eles conseguiram comer também. Vamos lá a colheita. Gente, olha aqui. Estou aqui em cima. Vim pegar uns figos que estão muito altos. A vitória era. Nossa, o cachorro está aqui embaixo. Olha. Pepe, só vem. Você vai ficar com a aranha ali, eu sei. Ok, mãe. Pode falar. É isso aí, gente. Estamos colhendo figo. Um beijo. Pode desligar. Tchau, pessoal. Fala tchau para o Pepe. Pepe, fala tchau para a câmera. Pepinho, fala tchau para a camerinha. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Se inscreve e dá um like no vídeo da minha mãe. Homem-Gordon, Suzy. Suzy, Homem-Gordon. Suzy, Homem-Gordon. Suzy, Homem-Gordon. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal. E aqui temos a nossa colheita. Olha, gente, que fartura. Glórias a Deus. Olha, gente. Olha isso daqui que veio com a folha. Que fartura de figo. Graças a Deus. Como eu sempre digo. Quem planta, colhe. Então, bora plantar. Bora semear a sementinha do bem. Para a gente estar colhendo o bem. Vou contar, gente. Vou contar. E ainda venho para falar quantos que deram. Está bem? Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Gente, deram 60 figos. Olha ali, ó. 60 figos. Nossa, gente. Que maravilha. Ó, lavei três figos aqui. Eu vou cortá-los para vocês verem. O ano passado eles estavam maiores. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu vou cortar os figos aqui. Lavei três figos. O ano passado eles estavam maiores. E esse ano teve uns, olha, com formato diferente. Também não tem problema nenhum, né? A gente só tem que observar a nossa produção para ver o que está acontecendo, né? Mas são todos bem-vindos. Estou muito contente pela colheita. Vou cortar para a gente ver lá dentro, tá? Olha só. Vamos ver. Olha aí. Ó, que bonitos. Olha, esse não está tão roxo. Quanto mais roxo, mais docinho ele é, gente. Olha aí que figos lindos. Então, está aí o resultado dos figos. Vou comer um? Claro que eu vou comer um de café da manhã. Vamos lá experimentar? Para ver. Olha que delícia. Vamos lá. Hum, muito bom. Saborosíssimo. Gente, é um doce natural. Muito gostoso. Gente, então está aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo nesse verão. Ficam todos com Deus. Um beijo no coração de cada, cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada, cada um de vocês, meus amigos. Gratidão pela amizade. É nóis. Estamos juntos. E até a próxima. Tchau. Hum. Que delícia. Meu pai. Bora comer figo, gente. Let's eat figs. Let's go. Gente, para completar o vídeo, eu queria mostrar para vocês, olha só. Esse aqui é uma muda do meu pé de figo, que eu fiz através de estaquia. Eu tenho vídeo no meu canal, vou até deixar no link aqui em cima. É muito fácil fazer muda de figo. Eu fiz três mudas e duas pegaram. Essa daqui eu dei para o meu vizinho, porque... Ele tem um problema de visão. Ele não consegue ver. E durante os anos que eu fui plantando e tudo, eu aconselhei a ele a plantar também. Então, ajudei a ele a plantar e hoje ele planta. Então, por isso que eu falo, gente, vamos espalhar o bem. E serviu de terapia para ele, porque ele é um pouco nervoso, estressado, porque ele não consegue enxergar. Plantar é uma terapia. Então, está aqui esse pé de figo. Eu tenho bastante vídeos dele. Como eu disse, eu fiz três. Duas deu certo e uma não. E a segunda está na casa da minha mãe. Eu dei para a minha mãe. Olha que lindo, gente. Tem dois anos esse pé de figo. Dois anos que eu fiz a estaquia. Olha aí. É isso aí, gente. Completando o vídeo para vocês. Não podia deixar de mostrar. E agora eu vou fazer de novo, gente. Vou fazer bastante mudas do meu pé de figo. Para poder estar espalhando aí para as pessoas. E vou mostrar para vocês uma estaquia rapidinho aqui do meu pé de pera que eu fiz. Aguenta aí, gente. Estão aqui as estacas de pera. Está vendo? Já fiz as mudas. Não fiz vídeo, tá, gente? Felizmente, não é toda hora que dá para fazer vídeo, né? Infelizmente. Mas está aqui, ó. Já está brotando já. Eu fiz. Tem sete dias que eu fiz essas estaquias. Vamos ver, né? O que vai sair daqui. Para o ano que vem. Está aí dando mais pera para a gente. Vou lá levar vocês no pé de pera. Olha só. Pé de pera que eu podei. Eu podei porque, infelizmente, deu pera, mas o vento deu uma chuva muito forte. O vento derrubado em todas as perinhas. Daí o pé começou a ficar fraco. Então, eu podei. E aqui está, ó. Foi só podar que começou a sair flores. Se a abelhinha passar por aqui, quer dizer, se a abelhinha passar num pé de pera, igual a esse, e depois passar nesse daqui, vai sair frutos. Por isso que estou fazendo mais pé de peras. Assim, eu posso ter, né, peras todos os anos. Não precisa da abelhinha ir na pera vizinha, né? Aqui, olha só o resto. Os pedaços que eu podei virou adubo, né, gente? Não precisa jogar fora. As folhas secas viram adubo para o solo. Aqui, ó. Foi só podar que começou a nascer produtos novos. E é isso aí, pessoal. Então, por hoje só. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela carinha até agora. E até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. 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 Tchau.